Duas pessoas foram presas depois de confessarem um homicídio na zona rural de Novo Cruzeiro. O detalhe é que chama a atenção, nesse caso, é que bloco de cimento e pedaço de madeira foram utilizados na emboscada. Aí. Agora é o seguinte, mudou a cidade, mudou a região. Mudou o repórter também. Não, mudou o repórter que vai falar, porque esse aqui eu não mudo, esse aqui é sempre o mesmo. É o Fantônio Peço que cobra lá Jequitão e Mucuri. Ô Fantônio, eu estou assustado com o retorno dos tempos da barbárie entre nós no século XXI. Boa tarde pra você, informação. Boa tarde, Nicomédias, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. O Nicomédias mudou também a motivação, porque nesse caso envolve três pessoas. Duas foram presas em flagrante pela polícia militar numa ação rápida da APM de Novo Cruzeiro. Um jovem de 24 anos, ela é suspeita de ter tirado a vida de um homem de 64. Isso porque os dois tinham uma desavença. E o vizinho, um terceiro, que ouviu a possibilidade de ameaça, porque a vítima teria dito que iria pegar o jovem de 24 anos. E não ia demorar muito, não. E aí o que ele fez? Esse cidadão que ouviu a vítima dizer que iria encontrar com o jovem de 24 anos e que a situação não ia ficar boa entre os dois, ele foi lá e falou, rapaz, o cidadão lá falou que vai te pegar. Então você fica esperto. E aí o que o jovem fez? Ele, antes de mais nada, ele foi ao encontro do seu desafeto e já chegou e já jogou nele um bloco de cimento. Não satisfeito, pegou um pedaço de madeira e golpeou a vítima, produzindo a morte dela. Então, a polícia fez os levantamentos, prendeu o jovem de 24 anos como suspeito pelo crime e ao ser indagado por que praticou, ele disse que foi por influência do terceiro, do vizinho, e também porque estava sob efeito de bebida alcoólica. Resultado, uma pessoa, a vítima de 64 anos, encaminhada ao IML e os outros dois, a delegacia, para ficar à disposição da justiça. Nicolás Mendes. Ô, Fantoni, nós estávamos falando aqui de um crime em governador Valadares, que teve execução com arma de fogo, faulada, na madrugada, depois mostramos um caso, foi agora, acabei de falar aqui, um caso de um homicídio tentado. À luz do dia com o sol quente, aí vem você contando de novo cruzeiro, no caso aqui de Valadares tem paulada também, aí tem madeira, aí ó. Não interessa que tipo de armamento que tem, né, Fantoni? Se é calibre grosso, calibre, ou calibre razoável, ou se é arma branca, ou se é um instrumento de trabalho, porque ferramenta também vira arma. Já contaram aqui de foice, de inchada, de martelo, de tudo que é tipo de coisa. É, a gente não sabe onde é que vai parar, né, Fantoni? Não se sabe. É, passo para o Novo Cruzeiro, meu amigo. Passo para esse povo que está com coração, que leste e nordeste precisa de paz, rapaz. E a gente preocupado lá com a faixa de Gaza. Estou vendo tanta gente falar tanta coisa ali, né? Sabe nada de guerra que está acontecendo lá. E nós aqui com a guerra urbana do nosso lado aqui, matando gente, dia após dia. Eu não vejo ninguém mobilizando para fazer uma reunião, para resolver isso. Chamar a ONU para cá. Chamar quem vocês quiserem chamar. Não vejo. Obrigado, Fantoni, por sua informação. É, então... Obrigado.